Se não tem uma inferência de uma pessoa do lado, não dá pra saber que é pequena. Tá aqui, anda mesmo? Não é fake mesmo? Acho que não deve ter motor, né? Motorzinho de papinha? É, só se for. O capô não abre, tá vendo? É, acho que é mesmo, né? Deve ser fake. Não é nada, é papinha, olha o câmera. É, tá vendo? Papinha, legal, olha estofado. Não, não há nada. Fakezão. Mas que anda... Olha aí galera, olha o tamanho do golzinho. Esse é um golzinho, né? Vou-a-a-a-a-a. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.